A CIDADE NO BRASIL O quão Deus altíssimo O mistério de Tua glória Cristo em Ti se revelou Ó, quão lindo esse nome é Ó, quão lindo esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Ó, quão lindo esse nome é Maior que tudo ele é Ó, quão lindo esse nome é O nome de Jesus Deixou o céu para buscar-nos Veio pra nos esgatar Amor maior que o meu pecado Nada vai nos separar Ó, quão maravilhoso é Ó, quão maravilhoso é O nome de Jesus, meu Rei Ó, quão maravilhoso é Maior que tudo ele é Ó, quão maravilhoso é O nome de Jesus A morte venceste O velto rompeste A tumba vazia Agora está O céu Te adora Proclama Tua glória Pois ressuscitaste Pois ressuscitaste Vives-ta És invencível Inigualável Hoje pra sempre Reinará Teu é o reino Tu é a glória Acima de todo O nome está Poderoso esse nome é Poderoso esse nome é O nome de Jesus, meu Rei Poderoso esse nome é Maior que tudo ele é Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Poderoso esse nome é O nome de Jesus Jesus